Fala aí galera, cada um aqui trazendo hoje pra vocês um vídeo diferente no canal Um vídeo mais explicativo das coisas que vão acontecer daqui pra frente no canal De algumas mudanças que vão estar sendo realizadas Pra melhorar, mano, pra melhorar o canal E como muita gente já sabe, algumas coisas estão acontecendo no canal Uma delas é o problema de conexão que tá havendo aqui em casa pra eu continuar gravando as lives Isso é um grande problema, por isso que eu vou estar pausando um pouco as lives no canal Não vou ser sempre que vai estar tendo aí Vou sempre tentar às vezes trazer um teste ou outro Pra conseguir conciliar o que é o canal desde sempre, né? Desde sempre eu trago lives aí, às vezes trago um vídeo especial ou alguma outra coisa Mas então, mano, a partir de hoje eu quero trazer um novo conteúdo pro canal Pra não deixar o canal tão vazio, porque sem live não dá o canal Sempre eu trago tudo de um conteúdo diferente, um conteúdo de um jogo diferente As séries que a gente tava trazendo em lives aí não tá dando pra gravar Então quero trazer um conteúdo diferente Quero trazer aí pra vocês um formato de vídeo, nem que for de games Trazer comentários, trazer análise de uma série, de algum anime, mano, de algum filme Que vocês quiserem que eu traga aí pro canal então, beleza? Vou continuar com a nossa série de desenho que tava tendo aí Já vou começar a gravar mais desenhos aí pra colocar no canal E vai ser uma coisa bem legal, uma coisa que eu já tava querendo trazer há muito tempo Já trouxe dois vídeos aí Já trouxe o Kratos e o pai do Far Cry 5 E quero continuar trazendo então mais vídeos de desenho Como aqueles que eu tava trazendo Diminuindo o tempo desses vídeos também, né? Porque muito logo a galera não gosta muito de assistir Mas é legal aí mostrar o tutorial de como trazer pra galera Ensinando a galera também aí a desenhar um pouco E da galera curtir aí os desenhos que eu tô trazendo, beleza? Então é isso, galera Vou tentar continuar com as lives aí às vezes Outra coisa, o nome do canal aí que eu alterei Não é mais Cada Muro Gameplays, agora é Cada Muro Studio Por conta disso, de a gente ficar só na gameplay aí Eu já queria mudar esse nome há muito tempo Então resolvi deixar Cada Muro Studio aí Aqui pra frente, beleza? Então, esse vai ser o nosso estúdio Ainda vai ser só vídeo de gameplay Vai ter outros vídeos aí React, mano Não sei se vocês quiserem que eu traga aí Legal aí, algum jogo React de algum jogo React de algum trailer De algum vídeo, mano Mas principalmente relacionado a jogos aí Que eu não quero tirar isso do canal Que a essência do canal sempre foi Mas manter isso também, beleza? Então, espero que vocês entendam essas mudanças Que vão acontecer daqui pra frente no canal Quero melhorar bastante o canal Quero trazer mais coisas Quero comprar uma placa de captura também aí Pra poder não depender muito da internet Conseguir trazer pelo menos gameplays E tentar voltar com as lives também aí Quando der, beleza? Então é isso, galera Essas são as mudanças do canal Daqui pra frente vai ter a mudança do background também do canal Algumas coisas de layout, alguns formatos Alguns parceiros vão mudar Vou manter os meus parceiros Agora já estão mudando E é isso aí, galera Espero que vocês entendam essas mudanças Pra apoiar o canal Já deixa aquele like aí Compartilhe o canal E quem não é inscrito Se inscreva aí Que vai ter muito mais conteúdo Pra vocês daqui pra frente Beleza? Espero que gostem Obrigado pelo apoio Pelos mil inscritos Aí eu não fiz um vídeo Agradecer os mil inscritos Mas que já fica como um vídeo De mil inscritos Beleza? Um agradecimento aí Pela galera Que sempre é com o meu canal Desde sempre aí Aos parceiros que também ajudaram o canal Sempre aí Beleza? Espero que vocês entendam as mudanças Daqui pra frente É pra melhorar o canal E pra não deixar sem vídeo Beleza? E tamo junto Fica com tudo Obrigado pela presença Deixa seu like Se inscreva no canal E compartilhe E ative o sininho E tamo junto Até a próxima, galera Valeu, falou E fui! E ative o sininho 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 E ative o sininho